Porque aí eles vão estar com o controle nas mãos, ditando pra onde você vai, pra onde você não vai, onde... É o controle mesmo, ó, você pode aqui, eu quero que você vai aqui, eu quero que você faz isso. E se você questionar, lá na China, é... desaparece, né? Então não tem questionamento, né? Em outros lugares, usam aqueles tanques de lavar roupa e passam a máquina aí de lavar por cima, né? Com o tanque dos seus controlados. É complicado a situação, né? Não existe isso. Não existe. Eles querem que as pessoas sejam comuns naquilo que eles falam, mas eles não vivem aquilo, né? É a famosa hipocrisia, né? Faça o que eu digo, mas você não pode fazer o que eu faço. Porque eu, como nos melhores hotéis, e ainda reclamo ainda. Ai, não aguento, não aguento mais comer comida de hotel cinco estrelas. Ai, que vontade de comer uma abobrinha, ó. Ah, bicho mentiroso. Hotel cinco estrelas. Que não quer comer em hotel cinco estrelas. Hotel de cem mil real a diária. Cem mil real acho que é pouco, né? Mas que foi duas diárias, deu setecentos pau. Que não quer... Olha as conversas. Já o Bolsonaro ficava em casa de apoio. Não é casa de apoio assim, né? Que a gente... É um outro tipo de casa de apoio presidencial. Parece que não precisa pagar. Já o comunista tem que ficar em hotel cinco estrelas. Porque senão não tá bom, né? O outro, que era acusado do que esse está fazendo. Comia salgado na rua, pastel. Escrevia com caneta BIC normal. Já o comunista. Completamente diferente. A caneta tem que ser de ouro. Sete mil, dez mil a caneta, né? É, meu povo. Esse é o Brasil que eles querem. Pra nós e não pra eles.